Veio hoje, correio, hoje não, ontem, lá pra seis horas chegou, nas minhas mãos, o ferrinho de cortar. E essas daqui são as papelitas, por essas faixinhas. E veio uma lunita. Aqui eu vou fazer lacinhos. Então veio a lunita, a tiarinha, o ferrinho. E eles embalam muito bem, embaladinho. Olha só. Eles teve, a caixa deles, tudo bem ramadinho, organizada. É que eu abri antes. Ó, eles colocam assim, né? Pra não violar o material. Mas, esse daqui é pra você colocar o... Você faz isso aqui, ó. Aí você coloca o ferrinho. Na hora que ele tá quente, você coloca ele aqui, assim. Ele é de cortar as tiarinhas. Eu vou mostrar a tiarinha pra vocês, pera um pouquinho. Ó. Cortar essa tiarinha aqui. É você, hein, capa. Beleza? Aí no meu canal tem um ensinando como é que encapa e como que faz a tiarinha. Tá bom? Então, esses são o material que veio de lá. Clebes. Clebes dos LED. Clebes dos LED. Ok? Gente, eu estou apaixonado por essas... Se você quiser comprar com ele, você... Você procura ele por Clebes. Clebes dos LED. Lar das fitas. Ok? Maravilhosa. Olha. Vou fazer cada tiarinha linda. Aí eu mostro pro Gava no vídeo pra vocês, tá bom? Olha, gente. Pedi pra vocês encaricidamente. Eu queria que vocês curtissem o vídeo e que vocês dêem um joinha, um like, tá bom? E se inscreva no meu canal também, tá bom? Eu tô começando agora. Não tenho muita coisa no meu canal, mas eu tô levando a sério, ok? Então, tudo que eu fizer eu vou postar lá pra vocês. Então, vocês não esqueçam de dar um like pra mim e se inscreve no canal, tá bom? Beijo.